E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções Trazendo aqui mais um vídeo unboxing aqui ó Pra mostrar esse tablet pra vocês da Samsung Esse tablet aqui ó, da Samsung Galaxy Tab 3 A gente vemos aqui galera, vou mostrar pra vocês aqui Tem alguns detalhes sobre o tablet Na parte de trás da caixa aqui ó A gente temos aqui ó, ele é Bluetooth, Wi-Fi Android, a câmera dele aqui ó É 1.3, a frontal, GPS, bateria aqui ó De 6.800 amperes A tela dele aqui ó, a tela é de 255.8 milímetros É por 1.280, 800 piques É, vemos aqui ó, mais informações sobre o produto aqui ó Vou deixar também na descrição do vídeo aqui, mais detalhado Sobre esse tablet aqui ó, as especificações dele, certo? Fazendo o unboxing aqui ó, simples somente pra vocês verem aqui ó O que acompanha com ele, qualquer detalhe que vocês queiram saber, escreva aí nos comentários Aqui dentro da caixa aqui, acompanha o carregador, certo? O carregador aqui ó, o cabo USB mais fonte, vem fone de ouvido Eles estão assim galera, não organizadozinho, porque já é utilizado, certo? Aqui já tem quase dois meses de uso, certo? Tô fazendo aqui essa box aqui pra mostrar pra vocês aqui ó Temos o manual que tá aqui E aqui eu vou mostrar o tablet agora Aqui ó, tá o tablet aqui ó Veja só como é lindo esse tablet É uma grande tela aí ó Bom pra você assistir, pra quem curte filmes Veja só aqui ó, uma tela perfeita pra assistir filmes Dá pra usar também até de computador galera Botando aqui ó, essa captação aqui nele Dá pra vocês usar aí o mouse, teclado aqui ó Conectando aqui na entrada dele Dá pra vocês fazer Ele tem também entrada aqui pra cartão de memória Ligar aqui ele ó Olha ele acesa aqui ó A tamanho dessa tela ó Temos aqui já o WhatsApp, YouTube Já tem vários aplicativos instalados aqui ó O menu dele ó Clicando aqui no menu ó A gente já temos aqui os aplicativos que tá aí nele Certo? Voltando aqui ó Abre as abas aqui É, vou abrir o YouTube Clica aqui no YouTube aqui ó Ó, já tá aberto um vídeo aqui ó Vou botar pra reproduzir Deixa eu procurar outro vídeo aqui pra não Tá aqui um de paisagem aqui Deixa eu botar aqui pra reproduzir ó Vou baixar o som dele aqui Pra não pegar o áudio do vídeo aqui Pra não dar direitos autoriais aqui no vídeo Baixando aqui o volume dele ó Sim, falaram também no volume dele É excelente o volume dele também viu É ótimo o volume dele Aqui vou abrir a tela ó Aqui vou abrir a tela ó Tela cheia ó Olha só aí ó Se não é uma tela de cinema Pra quem gosta aí de curtir um filme aí ó Tem coisa melhor não ó Aqui a gente temos a câmera dele aqui ó Na frente É Aqui atrás Já fica a câmera dele ó A traseira Mostra aqui atrás a câmera dele ó Aqui tá a câmera dele E ele já é no formato galera Que a maioria dos tablets Eles são assim Aí você tem que girar ele não Ele já vem no formato assim ó Até a marca dele aqui ó Já é no centro já ó O botão room aqui embaixo ó Voltar e abrir as abas E aqui ó A gente tá vendo as imagens passando ó Na tela Não é o tamanho dessa tela aqui ó E a tela dele galera É de 10.1 Veja só o tamanho dessa tela ó É ótimo Pra quem gosta aí Eu curti seu filminho aí ó É maravilhoso hein galera Olha galera Trouxe esse unboxing aqui ó Desse tablet Desse tablet Maravilhoso aqui pra vocês Um Aqui um unboxing Simples Somente pra mostrar Simples detalhes sobre o tablet Pra quem tá pensando Em adquirir um produto Desse daqui ó Não vai se arrepender certo Só a gente vendo aqui ó O tamanho já ó Já é bastante bom Pra assistir filme Na boca simples Pra vocês aqui ó Mostrando esse Maravilhoso tablet aqui ó Qualquer dúvida Sobre esse aparelho Deixa nos comentários certo Que eu Farei um novo vídeo aqui ó Mostrando pra tirar A dúvida de vocês Quem gostou do vídeo Já sabe Dá aquele like Compartilha Inscreve-me no canal Fique com Deus E até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau